Eu vi um vídeo seu recente, achei do seu início de carreira, eu me emocionei. Qual, hein? O do Jô, bonitinho do Jô. Eu queria saber muito o que foi isso, cara. Você chegou lá, você meteu o louco, deu a cartinha pra produção. Como que foi? Eu vi esse vídeo e falei... Eu chorei no TikTok, né? Eu tô chorando com o TikTok. Eu também me emocionei. Porque eu descobri que ali tinha nascido a sua carreira. É, é. Eu falei, ah, que isso? Foi com o Jô. Você, com 26 anos, você não viu muito o Jô, né? Eu vi as reprises, né? Tanto é que os meus favoritos, os antigos. É com a pagodinha, mamonas. Ah, sim, aqueles que você realmente não viu, que tinha até no SBT mesmo. É, não, aquilo lá passou um monte agora, né? Por conta da morte do Jô. E é muito... Eu assisti 400 vezes de novo agora também pra ver. É interessante ver, assim, a minha carinha. A minha carinha de não fazer a menor ideia do que era aquilo. Camisa de time. De Portugal. O que me rendeu muitos frutos, porque eu vou muito a Portugal. O Porta dos Fundos em Portugal é muito grande. E eles amam o Porta e me amam muito porque eu tava com a camisa de Portugal. E eles me perguntam, mas por que naquele dia? Eu sempre falava, ah, porque eu amo Portugal. Porque era coisa... E na verdade podia ter sido a da Bolívia, porque eu tinha coleção de camisas de futebol. E por acaso... Mas não foi o acaso quis ele que eu tivesse com a camisa de Portugal ali. Eu tenho realmente uma relação muito forte com Portugal e amo muito ali. Mas eu tava com a camisa de Portugal. Então é engraçado. Eu comecei a reparar agora em outras coisas, assim. Eu, meu jeito, eu pescoçudo, meu sotaque... Cabelo raspadinho. Cabelo raspadinho. Na faculdade. Eu tava na faculdade, tinha, sei lá, um ano de faculdade. Então você tinha o quê? Uns 19, 20? Dia 18 ali. Nossa! Dia 18. Eu gravei aquilo. Aí no mês seguinte eu fiz 19. No outro mês eu mudei pro Rio. Uma dúvida. Como que você conseguiu uma vaga na plateia? A faculdade ia, né? As faculdades iam. E aí um dia antes, eu também na faculdade, por acaso, eu andando ali pela faculdade, indo embora, o cara falou, Fábio, amanhã a gente vai assistir o programa do Jô. Você não quer ir com a gente, não? Eu falei, ah, pode ser legal. Pô, o Jô é engraçado, deve ser divertido ir. E aí eu fui no dia seguinte, por acaso. Cheguei lá e ele falou, ah, o ônibus sai daqui, meio dia. Eu falei, ah, tá. Fui pra lá e fui com o ônibus pra faculdade. Mas você fazia o número dos normais pros seus amigos? Fazia na faculdade. Fazia pra galera aqui. Eu era o engraçadão da faculdade. Eu imitava, eu fazia a narração. Lembra que tinha, o Paulo Bonfá fazia isso com o Bianchi, eles faziam as narrativas. Rock e gol. Rock e gol e tal. Eu amava aquilo. Eu já era fã deles na Band, que eles faziam uma narração antes do jogo. Estádio Mã da Pipoca. É, o Minhocossu, o Jeffrey. E aí eu fazia a narração dos jogos de futebol da faculdade. Fazia umas imitações, narrava o Miss Bichetti, que imagina que naquela época existia isso. E aí você fazia a narração do futebol, sacaneava. E no intervalo da faculdade, eu ia fazendo os textos dos normais, que eu escrevia, né? Era uma versão minha. Eu fazia... Nossa, ele é pra faculdade de trabalhar. É, tipo isso. E aí eu fazia pra um grupo. Aí o outro grupo falava, o que é isso? Eu fazia pra outro grupo. Aí depois eu fazia tipo uns 10 grupos. E com todo mundo meio conversando, meio da confusão, fazendo ruivania ali. As pessoas meio rindo. Ah, mas faz mais aí. Eu falo, não tinha, porque eu não fazia pra eles. Eu fazia meio pra mim. E aí na semana seguinte eu ia com outro, fazia pra eles. Aí eles riam, aí eles gostavam. Você nunca tinha feito curso de teatro? Tipo... Tinha feito curso de teatro na escola. Tinha feito? Tinha, tinha feito. Mas assim, pra me divertir. Óbvio, olhando agora, porque eu queria fazer teatro, mas não tinha vontade. Fala com 18 anos, o que você quer fazer da vida? Não falava teatro, não falava ser ator. Era uma moça, o que você falou? Desligou esse trói, tava um vento frio. Tava uma pneumonia. Eu tava aqui, você tava aqui no alto do Aconcagua. Onde conseguimos descobrir o primeiro réptil congelado. E aí eu fazia essas apresentações assim. Mas um caos, né? Um caos total. Não, mas... Não. Mas pera, volta. E eu tô de moletom, moçoado. Não, não, eu também. Eu vai... Não, vento na mão, minha mão já... Quer trocar de lugar? Não, não. Agora ele deu uma desligada excelente. Fica um pouco aí. Quando você estiver roxiando, a gente troca. Liga daqui a pouco, a gente volta. Eu tô morrendo de calor. Não, agora foi excelente. Daqui a pouco ele vai voltar. Mas aí vai. Você foi pra plateia e você pensou. Vou me apresentar ou falar? Não deu vergonha? Quem que te falou? Não deu vergonha. Eu era muito caro... Porque eu não tinha noção. A verdade é porque eu não tinha noção. O Jô, a gente assiste o programa do Jô. De repente, você entrega pro Jô uns textos teus e tal. Então eu fui com os textos. Eu fui pra entregar os textos pro Jô. Tava sentadinho com os textos. E aí no meio da gravação do programa, eu olhei e falei. Cara, o Jô jamais vai ler esses textos. Mas às vezes eu vou entregar um moleque de 18 anos. Entrega os textos. O Jô vai pegar em casa. Ó, que interessante. Vou entrar em contato com esse rapaz. Imagina. Então na hora, no meio da coisa, eu pensei. Cara, isso não vai dar em nada. Quer saber? Vou pedir pra ir lá na frente. E aí eu rasguei. Meu Deus. Eu rasguei o texto no meio, peguei a parte de trás do texto e escrevi o bilhete. Jô gostaria de fazer uma participação e tal. E aí quando deu o intervalo da gravação, eu saí do meu lugar e fui até o Jô. Você foi? Nossa. Um negócio que não pode fazer, imagina. Os produtores... O Jô badinho, né? Vai matar o Jô. É isso que eu pensei. É isso que eu falei. E aí eu fui pro Jô, entreguei o bilhete, dei um beijo no Jô. O Jô não entendeu nada. Os produtores só não me levaram embora porque ia voltar a gravação. Eles falaram, não ia ter como cobrir o meu lugar ali. Então senta, senta. Não pode estar louco e tal. Foram simpatas, me maltrataram. Mas eu sentei no meu lugar. Tomei esse porro, lógico. Não pode fazer isso. E aí quando eu sentei no meu lugar, o Jô tava num bom dia. Leu aquilo ali, achou meio engraçado. O que que tava escrito da forma? Jô, gostaria de fazer uma rápida apresentação com texto cômico de minha autoria, baseado no texto dos normais. Nossa, que bilhete longo, né, Jô? É, super. Nossa, Jô, me ajuda, pelo amor de Deus. Gostaria de fazer uma apresentação cômica de minha autoria. Não, eu queria dizer no bilhete. Deus abençoe sua família. Assinado o Fábio, por favor. Eu queria dizer que era rápido. Eu queria dizer que era da Globo, que era dos normais. Queria dizer que era comédia, porque de repente ele podia... Já produtivo, esperto. E queria dizer que o texto era meu, pra ele não achar que eu tava copiando nada. Então, tudo isso eu botei no bilhete que eu entreguei pra ele. Não copiando, mas eram os normais. É, não, mas o texto era meu, não era deles. Mas entendi, mas ficou super claro. Era um texto meu. E aí, quando o Jô viu aquilo, ele leu, ele meio se comunicou com a produção. Ele deve ter falado, vamos deixar esse menino fazer? Se for uma bosta, a gente corta e não põe no ar. E aí, ele conversou, e aí ele tava com a Kelly, que era assistente dele de palco, que curiosamente, isso é até bonito, a Kelly, que tá no vídeo com o Jô Correia e conversa, Oi, gente, gente, presta atenção aqui, a Kelly, quando acabou o programa do Jô, ela foi trabalhar no meu programa. Para! Ela foi trabalhar no meu talk show. Olha, não, gente, a vida é muito doida, né? Muito doida, né? É louco isso. E aí, o Jô tava ali com a Kelly, e aí ele falou, Gente, gente, eu recebi aqui um bilhete. E aí, ninguém entendeu o que tava gravando. Porque a gente achou que o Jô tava falando com a gente. É um bilhete aqui, ó, gostaria de fazer uma rápida apresentação. Texto, é o que que é? É Fábio? Aí eu fiz época, eu achei que ele ia falar, Tá, então Fábio, olha só, eu vou começar o programa, aí eu vou te chamar, achei que ele ia combinar. Mas ele falou, é Fábio? Eu falei, é, ele falou, então introdução pro Fábio, a banda começou, pá, 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 pá. E ali eu entendi que, ih, tá gravando. O que você pensa? As pessoas, fudeu, tem que ser engraçado. Meu Deus, o Brasil tá... Eu nem pensei nisso, eu nem pensei em Brasil tá vendo. O que eu pensei é, eu vou lá fazer aquilo que eu faço todo dia na faculdade, quinze vezes, aquele texto que eu fiz ali, eu já tinha feito ele trocentas vezes. Tanto que eu... Tava confortável demais. Muito confortável. Por isso que, é claro que eu tava nervoso, até o momento que eu erro. Gente, é corajoso, dá um cagaço, sério. E aí eu fui lá pra frente pra fazer, e é interessante analisar, isso que eu comecei a fazer também hoje, analisar os momentos assim, olha o momento que eu errei o texto, aqui foi o momento que eu percebi o que eu queria fazer da vida, aqui foi o momento que eu vi que o Jô riu, aqui foi o momento que teve a primeira risada, que eu fiquei mais tranquilo, dá pra ver pela próxima fala, que eu relaxei. Agora eu consigo fazer a análise do texto todo, eu fazendo aquele negócio ali. E aí eu fiz lá na frente, eu nem sei por que eu pedi pra ir lá na frente, com qual intuito exatamente, porque eu não queria ser ator. Eu não sei o que eu queria, eu queria que o Jô visse, me visse... Tá fazendo faculdade de o quê? De administração. Ai, eu achei que era publicidade, eu achei que era uma coisa do tipo, cara, vou mostrar que eu sou criativo, que eu sou... Nada. É porque, obviamente, sabendo hoje, o que eu queria, eu queria era aparecer, eu queria que vissem, que dissessem que eu sou engraçado, dissessem que eu era bom, dissessem que meu texto era bom. Tudo isso, sem eu conseguir concatenar exatamente. Sim. Eu só queria mostrar esse troço lá na frente. E aí, as pessoas riram, tudo bem, metade das pessoas era minha faculdade mesmo. E aí, o Bira riu, e aí quando a banda começou a rir, já deu uma alegria. E quando eu vi o Jô de canto de olho rindo, ele tava apoiado no bar do Alex. Quando ele riu ali, eu falei, ó, aqui, todo mundo tá rindo. Aí triangulou. Aí já era, aí já era. Então foi esse o momento, mas é interessante analisar isso, assim, como eu não tinha noção de nada, como eu fui lá na brincadeira, eu falei, ah, deixa eu fazer esse negócio aí. E eu até entreguei os textos depois, pra produção. Isso deve estar guardado, eu tenho certeza, eu sabia, aí eu taro uma pastinha. Você não acha? Tá na descarga, acertei, isso aí foi rapidão. Mas ele falou alguma coisa pra você nesse dia? Nesse dia ele só falou parabéns, não, só o que foi o lá. Ah, não nos falamos mais. Nunca.